O que acontece? Vocês são empresários, mas vocês não entenderam que o principal empresa que vocês têm é a casa de vocês. Alguns de vocês já perderam o casamento, por causa de empresa. Alguns de vocês desonraram o próprio Deus de vocês justamente porque a sua empresa vem em tudo em primeiro lugar. Seu medo é ficar sem dinheiro. Seu medo é o tempo inteiro perder seu status. Então um negócio chamado capital social. Note isso aí. Capital social. Segundo, capital financeiro. Terceiro, capital de saúde. Capital de tempo, 10. Saúde e tempo são coisas mais poderosas que você tem. Só que você troca as duas que você tem de poder. Duas que é para aparecer para os outros. Dinheiro para comprar coisa, para aparecer para os outros. Capital social, financeiro, saúde e tempo. Aí você tem esse capital chamado saúde. Pode ter o dinheiro que for, amigo. Se a sua saúde não estiver em paz, para que serve isso? Para que testando de negócio? Eu confesso, tem hora que dá vontade de meter o pé em um monte de negócio. Saia de perto de mim que eu não aguento mais. Por isso eu fico, eu sou um caçador de gente. Eu não sou mais empreendedor. Aí você fala, você não é mais empreendedor? Não sou. Cumpre um negócio melhor que empreender. Vocês querem saber ou não? Investir. A vida é o seguinte. Alguém assistiu um evento que eu mostrei três relógios? Alguém estava assistindo um ginásio? Assistiu? Eu estava com o Patek Philippe de um milhão de reais no braço. O Marcos Paulo estava com um Hulk do Rolex de 150 mil. E uma pessoa na plateia me deu um Mondain de 300. Peguei os três relógios. Mostrei os três relógios e falei, está aqui. Os três relógios marcam o mesmo tempo. Alguém duvida? Alguém aqui duvida? Por que que meu Patek Philippe de um milhão de reais vale um milhão de reais? Conta para mim. Por que que a minha Ferrari que está lá na minha garagem agora vale cinco milhões de reais? História. Não, não é história. É o motor. É, rapaz. Eu faço motor. Eu tenho carro de corrida. Eu já montei meu carro com câmbio do zero. Eu sei fazer motor. Motor não custa cinco milhões. A Ferrari real, para fazer ela igualzinha, gasta os seiscentos mil reais. Onze a doze por cento do valor que eles pegam. Eles vendem história. O maior campeão da história de Fórmula 1. Quando alguém tirou um print do meu Patek Philippe numa palestra, um dos maiores investidores do Brasil mandou, agora você tem o selo azul. Ele mandou a foto dele, do Patek dele e do meu Patek. Ele falou, agora você tem selo azul. O que é essa frequência que esses caras estão vendo? Só que eu mostrei. Os três relógios fazem a mesma coisa. Coincionante isso. Um vale um milhão, outro vale cento e cinquenta, o outro vale trezentos. Aí, se eu fosse eu anotava estranho. Anota assim. Três relógios. Relógio número um de trezentos reais, de trabalhador. Tanto faz a marca. Relógio empreendedor. Rolex. Relógio quem investe empreendedor. Patek Philippe. Vocês pegaram ou não? O relógio mundane. O relógio. Pode ser Cássio. O relógio Rolex e o relógio Patek Philippe. Eles marcam a mesma hora. O problema é que cada hora, dependendo do relógio, a pessoa se valoriza mais. Mas cada quando paga isso? Vocês pegaram ou não? Não entenderam ainda, né? Qualquer relógio é relógio de trabalhador. É que isso é relógio de empreendedor. É que o Felipe é de quem não empreende mais. O empreendedor não dá cor de pôr um milhão de reais num relógio. Como não dá? O investidor dá. Quem mandou a foto com o Patek igualzinho o meu? Outro investidor. Da Faria Lima. Ele mandou e falou, agora você tem um selo azul. Agora a minha cabeça de alguém que era até dedical, você entra lá de trás, que veio da periferia. Estou dois coletando com esse relógio no meu cofre. Lá tem um cofre de vídeo de relógio que fica girando o tempo todo. Eu falo, que idiotice isso. Estou falando sério. Hoje eu olhei pra ele e falei, eu vou pegar esse relógio. Eu falei, não. Hoje não. Eu vou em São Paulo. São Paulo não rola em não. Olhei, fica rodando aí em casa, porque senão vai rodar lá na... Mas se você não anotou, agora dá valor pra essa história. Os relógios. O relógio é caro porque você dá valor no tempo. E isso é uma pulseira que você põe aqui, ó. Eu dou valor no tempo. Um dia eu percebendo o que que era o tempo, talvez a palestra que eu mais dei na minha vida, gestão do tempo. E de tanto falar desse assunto que não existe gestão do tempo. Se você quiser anotar certinho, gestão no tempo. Do tempo não tem como. O tempo já tá determinado. A gestão não é do tempo. Então é no tempo. É o tempo que você tem, que você precisa aprender a fazer, contar uma história melhor. Trabalhar cada vez menos. Pede a fórmula para trabalhar menos. Fique talento. É, mas se eu confiar nesse cara aí, abrir meus cordes pra ele, aí ele vai embora. É o seguinte. Eu fui pro chart aqui. Vou te ensinar um negócio aqui de empresa que mudou a minha vida. Olha isso aqui. O modelão americano de retenção de talento é muito bom. As pessoas ficam 10 anos na sua empresa. E entregam no máximo 11% do emocional delas. 10 anos. Ah, e aí? Se eu fizer o que você tá falando, elas podem ficar no máximo 2. Só que elas vão entregar 90% do emocional delas. Você que é matemático, inteligente. Você prefere 10 anos a 11%? Ou você prefere 90% em 2 anos? Dá medo. Você fala, mas é muito melhor. Prefira o renda fixa. Ficar 10 anos com a pessoa me dando 11%. Tem um problema. Essa pessoa, quando ela cresce como gente, empresa, é um pacto emocional entre pessoas. Pessoas dentro do grupo, stakeholders fora do grupo, a sociedade, todo mundo. Se todo mundo confia e vê que esse negócio é pujante, esse negócio cresce mais rápido. Então você tem... É um tipo de... Colher 11% ou pode colher esses... Em 2 anos, os 90%. Como é que faz pra inverter isso aqui, ó? Gente que tá numa empresa que é boa pra caramba, não vai entregar mais de 11%. Gente que tá numa empresa e a pessoa tem certeza que ela pode crescer todo dia. Ela entrega tudo. 90% eu chamo de tudo. Se eu dar a energia que ela tem na alma... A energia de alma vale mais que a física, só pra você saber. É aquele cara que pensa igual o Dono, né? O cara que tá lá pensando, eu tô evoluindo, essa empresa tá crescendo junto. O problema é que você é obrigado a crescer quando você treina a gente. A gente é medroso. A gente quer estabilidade. Todo mundo assim, estabilidade não existe. Tá aí, ó. Você vê o jeito que tá o país, o país tende a piorar. Quem que pode salvar o país? Pode falar de verdade. Quem pode salvar o país? Nós. Né, eu nem você. É nós. Porque eu e você é uma vozinha gritando, é um mosquito. Mas o nós, os empreendedores, é tudo sobre o crescimento econômico. Um grupo de 55 pessoas falaram. Construir a nação mais próspera da Terra. Construir a nação mais próspera da Terra. Você puxa o dia que eles começaram essa nação dos Estados Unidos. Nós. O que que fez Tel Aviv ser o maior polo de startup do mundo? Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra. Tel Aviv. Uma cidade em Israel. Mais potência em startup. Por isso ela é chamada de Startup Nation. A nação empreendedora. Por quê? Porque esses caras falaram. Aqui vai ser um dos maiores polos de empreendedorismo do mundo. 72 famílias decidiram juntos fazer isso. O que que é uma empresa? Famílias que decidiram. Famílias dos donos e família dos colaboradores. Famílias que se juntaram pra defender algo. Uma ideia. Produção de algo. O que que é uma nação? 500 anos atrás tinha Brasil? Não tinha. Juntaram famílias. As famílias lá de Portugal. Juntaram aqui e falaram, vamos tocar o terror. O que que nós vamos fazer? Empreendedor. Fala assim com a boca, ó. Empreendedorismo. Liberta. Liberta. Você dá escassez e tem que libertar quem tá próximo. Tem medo de investir em gente. Se você for um multiplicador de talento. A questão que eu dou pra todos vocês. Sempre estejam nesse tipo de ambiente. Quando você termina isso aqui. Se tudo que você anotou ficou guardado no caderno, não precisava ter vindo. Sugestão rápida. Vocês aprenderam aqui e já multiplica lá dentro da empresa. Tem coisas em mentorias que eu estava sentado igual a você. Que eu mandei uma mensagem durante a mentoria e falei, eu quero que teste agora. Uma ideia dentro de uma mentoria me rendeu 50 milhões de reais. Uma viagem que eu fiz, uma mentoria só de bilionário, me rendeu outros 70 milhões de reais. Pablo, você tá ficando louco? Não, louco é alguém que não entende de ambiente. Louco é alguém que não entende de transbordo. Louco é alguém que não tá pronto pra testar. Louco é outro que não faz um negócio absurdo. Tentar quebrar sua própria empresa. E aí, amigo? Alguém quer fazer uma pergunta sobre o que eu acabei de falar? Sobre quebrar, tentar quebrar sua própria empresa ou não? Olha lá, se a esposa deixar, ele já falou. O que é tentar quebrar sua própria empresa? É não viver na dependência daquilo que sempre deu certo. Se você não tentar quebrar criando algo novo... Esse negócio vai quebrar de qualquer jeito. A tecnologia vai trocar. Alguém vai regulamentar alguma coisa nova. Seu negócio vai ficar obsoleto. Não, sempre existiu. Até ontem. Hoje acabou. E o que você vai fazer? Você tem que ter uma divisão dentro da sua companhia de inovação pra ficar o tempo inteiro. Olha, eu valorizo gente doida. Chama ideia macho. Se você quiser anotar, esse negócio é forte. Ideia macho não prospera. Vocês sabem disso ou não? Só ideia fêmea. Só que precisa dos machos. Dinheiro é macho. Uma fêmea. Empresa, aplicação, fazenda. Aonde que põe o dinheiro? Na fêmea. Você fala, você que é fêmea humana, né? Você olha, tô ofendida. É mesmo. Você carrega o útero. O homem carrega a semente. Coloca a semente e o retorno de investimento é 10 mil por cento de retorno. Você quer a prova que mulher, a fêmea é a única que multiplica? Coloca angústia no coração da mulher. Vai colher o lúcifer. Coloca amargura pra você ver. Tudo que você plantar em algo que tem útero. Terra tem útero. Empresa tem útero. Aplicação financeira tem útero. Tudo que for aplicado. Se for fêmea, vai dar retorno astronômico. Fala com a boquinha assim. Pode falar. Fala assim. Só as fêmeas multiplicam. Aí eu falei isso tudo pra te provar agora. A maioria das ideias das pessoas são machos. Não serve pra nada. Só pra entregar semente. Pablo, mas você é macho? Você tá falando que serve pra nada? Eu vou carregar semente. Só que tem meu lado fêmea. Ainda bem que Deus fez isso. Pablo, como assim seu lado fêmea? Você tem progesterona? Tem ou não? Se eu não tivesse fêmea dentro de mim, a minha filha Isabela não teria... Tem quatro filhos. A fêmea não teria saído de dentro de mim. Então tem uma fêmea. Só que a parada é simples. Você carrega os dois. Entendendo que fêmea multiplica... Você tem que ir pra sua sensibilidade. Vários de vocês querem que a empresa cresça. Igual um maluco que olha pra terra e fala assim pra terra. Vai, me entrega uma maçã. A terra fala. Ela só precisa da semente, moço. Põe a semente pra você ver. Tem gente que fala, não, fé em Deus que vai. Fé em Deus que fala. Não, você tirou isso. Põe a semente no chão. Põe a energia no negócio. Põe a energia em gente pra você ver. Depois de entender que as fêmeas multiplicam... ...querem investir em macho... E eu não tô falando nada sexista aqui. Tem gente que já fica... Ah, não sei pra quem ficar fazendo isso. Seu raciocínio é muito raso. Eu estou falando que nós precisamos dos dois polos... ...e que você tem que investir naquilo que dá retorno. Coloca a gente pra ficar te dando ideia o tempo inteiro. Eu amo ideia macho. Elas não vingam sozinhas. Eu preciso de uma terra. E aí, do nada, a ideia que não tem nada a ver... Opa! Pum! Prospera.